Pela primeira vez em 82 anos o mundo acordou sem Pelé. O Cristo Redentor ganhou as cores verde e amarela. O estádio do Maracanã foi iluminado de dourado. A imagem de Pelé ganhou os prédios, as ruas. O mundo acordou sem Pelé. Acordou reverenciando o maior jogador de futebol da história, aquele que colocou o Brasil no mapa. Muita gente passou a conhecer o nosso país depois que conheceu Pelé. Ele era o rei do Brasil e um presente para o mundo, segundo os americanos da revista Sports Illustrated. Pelé, a face global do futebol, morre aos 82. É a manchete do jornal New York Times. Para o jornal argentino Clarim, um símbolo supremo do futebol espetáculo. Antes dele, o 10 era apenas um número. Escreveu o Diário de Notícias de Portugal. Nascia uma lenda em 1958, lembrou o francês L'Equipe. O futebol e o mundo de luto por Pelé, lamenta a FIFA, entidade máxima do esporte. O mundo sabe que acordou sem Pelé. Há figuras que são importantes, mas que geralmente trafegam dentro de um segmento, de um nicho. Pelé não, né? O Pelé é um cara planetário. Parece até que a rotação, a translação, aqueles movimentos da Terra estão meio enviesados. É esquisito pensar um mundo sem Pelé. Este planeta fora do eixo, sem Pelé, talvez seja difícil para entender por quem não o viu jogar. Quem não viveu o mundo com ele em campo, ou ainda melhor, teve a chance de testemunhar que o rei era mesmo de carne e osso. É impossível você esquecer o momento em que você vê o Pelé pela primeira vez. A reação das pessoas, e não exatamente a minha, ao ver o Pelé pela primeira vez, né? O olho assim, meio vidrado, meio com um ar de encantamento. Era impossível estar do lado do Pelé sem viver um pouco esse sentimento, sem descobrir essa sensação. Pelé é a compensação de Deus para o Brasil não ter um prêmio Nobel de literatura, ou de química, ou de física.